A principal razão da seca é uma mudança no padrão de chuva. Nesse ano, as chuvas foram excepcionalmente baixas. São Paulo já passou por outras crises. A maior seca foi em 1953, 1954. Em 1969, aconteceu algo muito semelhante, porque os sistemas produtores de água eram muito pequenos. E esta crise de 1969 foi a mais importante para deflagrar a construção do sistema cantareira, para atender São Paulo até mais ou menos entre 2015 e 2020. Depois já se sabia que seriam necessários outros sistemas. Nesse período, o que houve foi uma expansão do sistema Guarapiranga, as águas da Billings passaram a ser usadas também para abastecimento, e o sistema produtoral do Tietê também entrou em operação. No sistema cantareira, ele foi projetado para aguentar uma seca igual à seca de 1953, 1954. A gente ia ficar numa situação complicada, mas o sistema está projetado para aguentar. Só que, como todos os sistemas naturais, o pior sempre está por vir. Em 2013, 2014, está muito abaixo de 1953, 1954. É a principal razão da seca. Por que não choveu, nem os meteorologistas sabem explicar. Diferenças de temperatura do oceano e uma porção de outras coisas que não são da minha área, então eu também não ouso explicar, mas do ponto de vista nosso, que é o ponto de vista de uso da água, o fato é o seguinte, não choveu. Se você olhar no mapa MUND, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Calahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No Hemisfério Norte tem o Sahara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial, porque tem mais energia lá. E lá eles perdem a umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce, é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Coiabal Norte, Buenos Aires Sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3 mil quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade pra dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo pra manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros. E as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de mil litros de água num dia. Pra toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Pra você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que que isso é tão importante pra quem tá fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, Se não tiver uma partícula lá pra começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula de poeira quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserte, quase não chove. Então o mistério era, o que que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que vaporam e vão pra atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são, a gente, chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem. Ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente tá acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida. Plantas, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida, toda como um todo, a floresta, com atmosfera. Além dela produzir umidade pra si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul. É produzido nesse. Onde estão as hidrelétricas, onde tá a maior agricultura, indústrias, grandes centros. E a explicação veio do transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta pra essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais, que é a floresta. Eu chamo a maior parte de tecnológica que a terra já conheceu. E o que que tá sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Nessa área de recursos hídricos, eu acho que a gente não evolui se a visão não for multidisciplinar. O comportamento geral desses sistemas é todo interligado. Agora, esta seca, ela é particularmente peculiar porque há dois anos atrás nós tivemos as maiores enchentes do sistema cantareira. O desmatamento não aconteceu de uma hora pra outra. Portanto, o padrão de chuvas, eu estou me metendo numa seara que eu não entendo, que é a da meteorologia. Mas o padrão de chuvas, ele não teria uma mudança tão abrupta. Em 2010, 2011, os reservatórios do sistema cantareira verteram. É muito mais, no meu entender, algum tipo de variabilidade e não necessariamente esta mudança do padrão dos rios voadores, etc. Olhando do ponto de vista leigo, a impressão que eu tenho é que não é que a umidade deixou de ser produzida lá na Amazônia. Ela não conseguiu chegar. Essas regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava um milhão e meio de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta, que gerava um clima amigo aqui, não foi tão percebido porque tinha floresta amazônica lá. Não estou fazendo uma ligação porque eu não estudei São Paulo, mas eu estou fazendo uma inferência. A inferência é se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços. Qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O desmatamento, isso é uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa fala assim, ah, o desmatamento diminui a quantidade de água. Diminui a quantidade de água na estação seca, não a quantidade de água total. Quando eu tenho a floresta, eu tenho menores vazões de cheia e maiores vazões mínimas. Porque uma parte daquilo que faria vazão de cheia ficou preso no solo e depois quando para de chover o solo vai soltando a água. Quando eu desmato, eu tenho maiores vazões de cheia, porque o que chove escoa e faz a enchente e menores vazões mínimas, porque o solo não ficou encharcado. Agora, o volume total escoado é o mesmo, a água não sumiu. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Mas tem outros efeitos também, tem o aquecimento global, tem outras regiões da Terra que estão sofrendo impacto semelhante. Quanto será só do aquecimento global? Quanto que o aquecimento global produz um dano maior aqui? Por que não temos mais a floresta atlântica aqui primeiro e não temos a floresta amazônica mais lá? Eu posso até chegar à conclusão que esta seca em particular não está relacionada com o desmatamento da Amazônia. Mas daqui a 50 anos, se o desmatamento prossegue, eu acho que vai ter relação sim. Então, exatamente pela visão de longo prazo, a multidisciplinaridade se faz ainda mais forte. O que a gente já sabe, está dizendo uma coisa, muito claro. Perdeu floresta? Se prepare para um clima inóspito. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Seguiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, ampliou, encontrou um amparo legal, porque as leis que fizeram agora como o Código Florestal deu anistia para quem desmatou. Tem alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar as florestas. Replantar a floresta não só na Amazônia. A gente viu que a floresta tem um papel muito grande. Então, para que ninguém no estado de São Paulo use esse argumento, fala que o problema não é meu, o problema é da Amazônia, porque estão desmatando lá. O problema é de São Paulo, sim. Não tem por que um morro pelado, que não produz nada para a pecuária, como a gente vê em São Paulo, por todo canto, não ser replantado e ter uma floresta nascendo ali. Só que replantio de floresta significa, a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no Machado, não tinha motosserra. Mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, mas um dia a gente precisa começar. Eu espero muito fortemente que a crise de São Paulo sirva de alerta e de exemplo para outras regiões do Brasil. Existem fontes possíveis para se trazer mais água para São Paulo, mas temos dois problemas associados a isso, custo e prazo. Então as obras que estão sendo propostas, elas estão ficando cada vez mais caras, porque a gente está trazendo água cada vez mais de longe. E é por isso que o programa de gestão de demanda é muito importante. A gente vai consumir menos, e a gente tem que pagar pelo investimento, então vai ficar mais cara a conta. Mas eu acho que esse é o caminho de todas as questões ambientais. Quer dizer, eu acho que todo mundo tem que entender que se a gente quer um ambiente sustentável, isso tem um custo a ser pago, inclusive um custo financeiro. Qual é o risco de nós passarmos por um período muito grave? Só São Pedro sabe. De qualquer maneira, o ano de 2015, pelo menos, se não também o ano de 2016, vai ser um ano muito difícil. Mesmo que chova o normal do verão, ainda assim nós vamos ter um ano de 2015 muito difícil. E eu particularmente estou muito preocupada, porque o mês de outubro foi muito seco, que já devia ter começado a chover, e o mês de novembro está sendo muito seco. Nós estamos com possibilidades de ter um ano de 2015 extremamente difícil.